Snapper de Naviraí, touro já consagrado como produtor de bezerros de qualidade, filho de armador na pata de Naviraí, importante matriz, filha do Jabriel, animal com típico biotipo Naviraí, estrutura forte, ótimos aprumos, carcaça moderna e beleza racial. Suas avaliações genéticas demonstram toda a força no desempenho de suas progenes. Touro muito consistente, transmitindo tudo aquilo que é aos seus descendentes, com uma incrível padronização. Animal versátil, podendo ser utilizado na produção de bezerros comerciais, touros e matrizes PO. Snapper de Naviraí, consistência, equilíbrio, funcionalidade. Naviraí, o Zebul do Brasil. Naviraí, o Zebul do Brasil. Naviraí, o Zebul do Brasil. Naviraí, o Zebul do Brasil.